Bem-vindo à TV Cultural do Foco e Suas Histórias. Mais um vídeo, que pra gente é feito com carinho, tá? Porque esse vídeo de hoje a gente vai mostrar as capivaras aqui no Rio Pinheira. E falar um pouco delas, né? Às vezes eu entendo errado. Então, as capivaras são animais territorialistas. Aqueles animais que defendem o lugar onde sobrevivem. E a capivara também, gente, é o maior roedor do mundo. Porque a capivara é considerada como um roedor. Eu acho que a capivara é um animal até doce, né? Porque ela deixa de se aproximar bastante. Mesmo com os filhos, né? Não sei se ela vê que a gente não quer nada de mal delas, não sei como é que eu posso explicar isso. Mas percebem, os animais percebem. Sempre quando você é um cara, sei lá, que quer, tipo, vai pegar ou fazer mal. Às vezes percebem, né? Então, a capivara fêmea, ela dá à luz de um a oito filhotes por vez. Ou barrigada, né? E as capivara não são animais monogamas. Ou seja, o macho acasala com várias fêmeas, né? Então, quer dizer que não é monogama. É que nem um touro. Vai, o touro não é casada só com uma fêmea. A mesma coisa é as capivara, né? E as capivaras com um aninho de idade, né? Elas abandonam os pais para formar novos grupos, né? Então, você vê como cada animal tem as suas características, né? É uma coisa impressionante. E a média de vida de uma capivara é de 6 a 12 anos. E a capivara, acho que todo mundo sabe, é um animal herbívoro, né? Que se alimenta, isso aí que vocês estão vendo, grama, né? Matinho ali na beira do rio. É isso que ela se alimenta, né? É um animal muito bacana, muito grosso, que todo mundo gosta de ver, né? Um animal muito interessante. Às vezes a gente pega aí na margem do rio, né? Hoje mesmo eu tive que rolar. Não sei em quanto é grupo de 60 capivara. Coisa mais linda do mundo daqueles filhotinhos recém-nascidos, cara. É uma coisa que deixa a gente impressionado, né? Porque é coisa de Deus. Espechindo água dessa aqui, né? Que tem aí no meu pinheiro que nem... Com certeza o vídeo vai mostrar aí. Uma mãe com as quatro filhotes dentro de uma água mais suja do mundo, cara. E consegue sobreviver, né? Mas é que tudo pra Deus é fácil. Ele é maravilhoso, né? Não tem nos palavras. Não tem nos palavras. Não tem nos palavras. Mas é isso aí. Então a gente falou um pouco. As capivara e esse vídeo eu mostrei só as capivara. O que é demais que a gente... Ele mexe o encontro. Um morto aí, né? Na margem do rio. Ou seja, tem no rio mesmo. A rede até se pergunta, sabe se ele... O que é que... Não dá coisa morrendo. Não sei se é cobra. Porque... Claro que... Tem cobra ali na margem do rio. Ali na beira do rio. Eu nunca encontrei. Queria ver se eu gravava. Mas nunca encontrei. Né? Eu mesmo. Eu curto muito. Eu vejo elas gravam. Na margem do rio. Elas se alimentando. E... Às vezes você passa pertinho. Passa pelo meio delas. Ainda teve um caso. Esse eu não vi. Que senão eu teria gravado. O menino falou que tava passando. E tava vindo um carro do pessoal. Da telefonia. E aí tava passando vários animais. E a... A mamãe capivara vendo o carro. Ela simplesmente deitou na frente da... Na passagem do carro. Enquanto não passou a último filhote. Ela não levantou da... Da pista desse aí mesmo. Tô vendo. Da ciclovia. Diz que ela não levantou o carro de Sijuca. Foi uma coisa impressionante. Que eu vi. E eu disse que porque não registrou. Devia ter registrado. Porque as coisas dessas a gente tem que... Falar e mostrar. Muita gente não acredita. Mas... Pode acreditar que isso acontece. Os animais. Eles defendem um ou outro. Até a morte. Uma coisa impressionante. É. Que tem um grupo né. São vários grupos que tem. Os que nascem depois de um ano. Já abandonam os pais. Pra formar outro grupo. Grupo novo. Né. Que aí provavelmente ele junta com um filhote de outro. Tipo grupo. Que vem de outro grupo. Porque a capivara não tem mês certo pra acasalamento. Ou seja. Ela não... Por exemplo. Ela não acasala só o mês de junho. O mês de julho. O mês de agosto. Então. É o ano todo. Eles. Eles. Dão. Criar né. É. Uma coisa. Bem interessante. Que tem. A maioria dos animais. Eles tem a data. Mais ou menos. Um mês. Um mês. Um mês. E ela não. É o ano todo. Eles. Procriam. Né. Então. É muito interessante. A gente falar um pouco da capivara. Então. E a capivara. Adulta. Ela chega a pesar aí. Na faixa de. 50. 70. Até 80 quilos. Dizem. Que tem 11. Chega a pesar 100 quilos. Ela mede. Em comprimento. Mais ou menos. 1 metro e 50. E de altura. 60. 60 centímetros. Né. É. Um animal. De porte médio. O seu. Maior roedor. Do mundo. Né. Então. Aqui. Só para. Recapitular. Ela mede. De comprimento. A capivara grande. 1 metro e 50. Né. E ela. Chega a pesar. 70. 80 quilos. Capivara grande. A altura dela. Chega a ser. Mais ou menos. 50. 60 centímetros. Tá bom. A gente. Tá passando algumas coisas. Que é bem interessante. Ver o vídeo. E. E aprender. Conhecer um pouco. Sobre. O animais. Né. Que é o. Que a gente gosta. Para ter um pouquinho. De conhecimento. Que é bem bacana. É bem legal. Né. São muito bonitas. Bonitas. Muito bonitas. Eu mesmo. Estou fascinado. Com elas. Margem do rio. Na ciclovia. Que dia. Que a gente. Chega. A tarde. Lá. Tá. Tem bastante. E. A gente. Que gosta. Da natureza. Né. Você imagina. Como a gente. Fica fascinado. Aqui. Na capital paulista. Vendo isso aí. Né. É. Impressionante. Muito bacana. Mesmo. Uma delicia. De se ver. Isso aqui. Certeza. Que vocês. Vão adorar. Porque. É muito bacana. E. Quando tiver. Um tempinho. Dá uma passada. Aí. Mais do rio. De bicicleta. Com a família. Com a esposa. Com o filho. Né. Vocês. Vão. 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 enquanto vão gostar de dar uma olhadinha né que é muito interessante é você ver esses animais aí tipo convivendo no meio da gente é muito bacana mesmo então as capivara elas não fazem nenhum que nem com o seu corpo é normal as porcas fazem ninho elas fazem o mundo quebra junto a mato quebra folha lá no nordeste faz tipo ninho né a capivara não faz ela não é um animal que vive em bando ali se tiver que nascer na beira da pista vai nascer sabe ela vai descer ali para a beira do rio e vai ter seus filhotes ali é um animais animais que eles não fazem ninho né e é um animais que corre o risco aí de ser os animais mais simpáticos da natureza são as capivadas são muito simpáticos eu concordo com esse estudo porque elas são muito simpática então as capivara não fazem ninho o parto pode acontecer em qualquer lugar de seu território né porque eles são eles têm cada bando tem seu território né então é a criança está recatuando fazem ninho elas sentiam dor para ganhar o neném se a hora ela vai para ganhar o filhote capivara ela vai encostar lá no lugar mais próximo que tiver ali vai ganhar seus filhos né mas é muito dócil mesmo capivara eu concordo com essa pesquisa porque é um animal dócil demais e aí e aí a capivara uma ampla uma ampla revisão sobre este animal tão importante na biblioteca florestal é um animal muito importante né e cada animal você querendo ou não querendo ele tem um porquê que ele tá ali na terra ele faz parte de uma cadeia de de vários fatores né cada animal tem um motivo de estar ele habitar na terra gente um exemplo a cobra é um animal que não faz bem para ninguém a cobra é um exemplo aqui ela te vai picar gente porque você pisa nela pisa próximo da cabeça dela ela vai se defender então cada animal e a cobra serve para o soro né então é soro para curar a picada de outra cobra ou para fazer para remédio para pressão tem vários tipos né então a capivara eu não sei dizer é mas assim que eu postar outro vídeo eu vou tentar descobrir bacana qual tipo de cadeia tipo ela ela está em curso né porque cada um tem o seu motivo por estar na terra né então é isso ai meus amigos se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe esse vídeo tá bom quem gostar do vídeo deixe o seu joinha comentem em breve mais vídeo mais vídeo tá bom então é isso ai valeu em breve mais vídeo em breve mais vídeo em breve mais vídeo